Parágrafo único. O trailer não poderá possuir área superior a 30 metros quadrados, 30 metros quadrados. Seção 3ª. Da atividade perigosa. Artigo 237. A atividade perigosa será definida no regulamento deste Código, nela se incluindo, necessariamente, aquela relacionada com a fabricação, a guarda, o armazenamento, a comercialização, a utilização ou transporte de produto explosivo, inflamável ou químico de fácil combustão. Parágrafo único. Entende-se por produto químico de fácil combustão à tinta, o verniz, o querosene, a graxa, o óleo, o plástico, a espuma e congêneres. Artigo 238. O exercício de atividade perigosa sujeita-se a processo prévio de licenciamento, devendo o requerimento inicial estar instruído com Inciso 1º. Laudo de responsabilidade técnica de profissional habilitado, que ateste o atendimento das normas de segurança pertinentes. Inciso 2º. Comprovação de contratação de seguro de responsabilidade civil em favor de terceiros, no valor mínimo apurado pelos critérios constantes do regulamento deste Código. § 1º. O laudo de responsabilidade técnica de profissional habilitado poderá determinar a adaptação do equipamento, de instalação e do veículo, conforme o caso, por motivo de segurança, fixando o prazo para sua implementação. § 2º. O licenciado deverá apresentar comprovação de renovação do seguro e do laudo de responsabilidade técnica de profissional habilitado, ao final do prazo de validade respectiva. § 3º. Aplicam-se as regras deste artigo mesmo que... Artigo 239. A atividade relacionada com a fabricação, a guarda, o armazenamento, a comercialização, a utilização ou transporte de produto explosivo, inflamável ou químico de fácil combustão contratará seguro contra incêndio em favor de terceiros. Parágrafo único. A pólice de seguro cobrirá qualquer dano material causado a terceiros instalados ou residentes no imóvel onde tem ocorrido o incêndio. Artigo 240. A estocagem máxima de pólvora permitida no estabelecimento varejista que comercializa fogos de artifício é de 20 kg, 20 kg. Artigos 1. A investigação de infraestrutínio 3. Apesar sujeção e distribuidores testemunas. Artigos 2. A cardenerada deametraso. Artigos 1. A justiça de home.